Você tá de sacanagem comigo que tinha umas pedras... Mano, por que essas pedras... Esses caras tão de... Tão de bobeira! Fala, pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World, na nossa tribo dos preparados, né? Cinco crianças no mundo de Rio World e parece que eles estão indo bem, né? No final do episódio passado, rolou uma onda de calor, né? Tá rolando até agora. Nessa situação aqui, a única maneira que você consegue amenizar a onda de calor é construindo o refrigerador passivo. É esse aqui, ó. Ele tem um custo pesado aí de madeira, mas ele resolve se você colocar um em cada cômodo, tá? Então eu vou colocar um aqui, um na enfermaria, um aqui no tal depósito por enquanto, né? Depois a gente vai trocar esse depósito de lugar e com isso a gente resolve a parte do aquecimento. Mas eu acho que eu não tenho madeira o suficiente. É, não tenho madeira. Vamos pegar mais madeira. Vamos lá, ordens, cortar árvores. Eu tenho madeira do lado de fora, pra falar a verdade. Eu acho que eu tenho madeira, assim, o suficiente. Vamos dar uma ajeitada nos trabalhos deles aqui. Eu quero que o Alexandre fique só na pesquisa, porque eu quero acelerar as pesquisas. E eu preciso que um deles, que no caso provavelmente vai ser a Caroline, eu preciso que ela fique recolhendo os itens. Eu preciso que ela fique recolhendo os itens. E a Ieda, como ela tá na caça e na cozinha, eu vou deixar dois aqui na caça e na cozinha, e vou colocar um na faxina nela. Então ela sempre vai faxinar antes de cozinhar. Porque a gente tem que evitar que o local onde faz a comida esteja sujo. Que nem aqui, tá vendo? Ela tá muito suja, ó. Então a gente tem que evitar isso, tá? Eu acho que o resto, por enquanto, pode ser isso mesmo. Primeiro poda, depois planta. Acho que tá bom. Acho que assim tá bom. Bom, vamos lá. Pra continuar evoluindo agora a nossa colônia, o que eu preciso? Eu preciso de mais salas, né? Por enquanto, isso aqui é só pra iniciar o jogo, tá? Depois que você tem o jogo iniciado, e você define o seu abrigo, define o seu local de pesquisa, define o seu local de preparo de comida, define suas plantações, o seu perímetro e a sua área de segurança, a partir desse momento aqui você tá livre, entendeu? Aqui você só reage agora ao que o... Quem tá contando a história vai mandar você fazer, né? No caso aqui é o Range, né? Tá na dificuldade e impiedosa. Mas agora, daqui pra frente, você só reage. Você pode... Daqui pra frente, a sua colônia, ela é baseada no que você quiser fazer, entendeu? Se você quiser fazer várias salas, se você quiser fazer um cluster, entendeu? Não tem jeito certo de fazer no jogo, pra você construir a sua base, entendeu? Não tem jeito certo. Você faz jeito que você quiser, mas depois que você faz todo esse começo aqui, tá? Plantação, comida, abrigo, cama, um lugar pra tratar os doentes, tá? O lugar pra comer não é obrigatório, mas dá uma ajudinha no buff aí, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Vamos mudar os colchões, né? Agora eu tenho o pano. Então eu vou construir aqui colchonetes de pano. Como eu já tô com o mod instalado aqui de construir por cima, é só construir por cima que ele troca a cama sem trocar o nome. Tá? Cinco. E eu vou construir mais dois ainda. Tá? E vou trocar as camas aqui também, ó. Certo? Com isso, a gente tem um início. Agora, Ó, tá vendo? Agora tá limpo aqui o ambiente da da cozinha. Mas eu não sei se é uma boa ideia, porque ela vai acabar ficando sem cozinhar. E aí se ela limpar primeiro? Deixa eu ver. O Alexandre pode limpar? É, botar o Alexandre pra ajudar na limpeza, que aí ele ajuda a limpar e ele pesquisa também. Ó, já tá metendo bronca já ali nas camas. Bom, vou começar a delinear a nossa base agora. Eu vou deixar... Eu vou fazer num sisteminha de vila. Eu não vou fazer cluster igual eu tô fazendo na... Na base aleatória lá, né? Da DLC. Na base da DLC eu tô fazendo um cluster. O que que é um cluster? Um cluster é você fazer um bloco grande, né? E dentro desse bloco você divide as salas. Aquilo é um cluster, tá? Aqui eu vou fazer diferente. Aqui eu vou fazer sistema de vila, né? Uma vila. Eu vou dar uma distância de uns três blocos, mais ou menos. Acho que três blocos tá bom. Um, dois. Dois estaria bom, mas eu acho que eu vou fazer com três. Eu vou deixar três pra baixo aqui também. E aí eu vou dar três espaços aqui também. Um, dois, três. Esse aqui eu vou grudar aqui embaixo. Porque aqui eu acho que eu vou fazer as oficinas. Vou puxar isso aqui até aqui. Vou fechar aqui. Aqui eu acho que eu vou fazer as oficinas. Três de tamanho aqui. Vou puxar isso aqui até... Até aqui. Três. E três. Porque aqui eu vou fazer... Onde eu vou começar o meu... Não esquece que eu tô na onda de calor, tá? Você pode ver aqui dentro... Aqui dentro onde já tem o refrigerador passivo, A temperatura tá... Ó, aqui tá 39 graus, ó. Porque a Jana ainda não construiu, ó. Vou priorizar aqui, Jana. Depois que você comer aí, pode priorizar esse refrigerador aqui. Tá vendo? As outras salas tá tudo 17 graus, ó. 26. É uma fogueira ao contrário. O refrigerador passivo, tá? O que a fogueira esquenta, o refrigerador passivo resfria. E eu vou usar essa parte aqui pra ser onde eu vou armazenar as coisas. Deixa eu ver. Peraí, quem é que tá fazendo o trabalho aqui de recolher? É a Caroline. Depois ela vai pra poda e agricultura, tá? Essa área aqui vai ser minha nova área de estoque. Eu vou fazer um esqueminha aqui. Que é assim, ó. Aqui você pode começar a já definir se você quer embelezar a sua base, se você não quer. Eu vou fazer só pra termos didáticos, tá? Eu não gosto muito disso, mas eu vou fazer só pra termos didáticos. Vou dar um exemplo pra vocês do que, por exemplo, pode ser feito. Eu vou pegar aqui, vou fazer uma área de plantação aqui. E vou pôr pra plantar... Dente de leão. Vou pôr pra plantar dente de leão dentro dessa área. Aí aqui agora eu vou começar a expandir essa zona. Ó, vou expandir ela pra cá com três. Aí vai ser um corredor de dente de leão. Aqui também, ó. Aí vou expandir aqui também. Posso expandir até aqui, por que não? Até aqui vai, três por três. Aqui eu vou colocar a porta de saída, né? Que eu vou com a porta direto aqui pra minha área de defesa. Talvez eu possa mudar essa área de defesa depois pegando essa área aqui. Eu vou remover essa área aqui de despejo. E vou remover essa outra aqui também. E vou criar uma aqui, ó. Vou criar uma área de despejo aqui. Só que primeiro eu vou fazer uma parede mais ou menos até aqui. E vou criar aqui uma zona de despejo de corpos. Eles vão trazer pra cá cadáveres humanos só. Então mecanoide não e animais não. Beleza. Por enquanto é isso. Talvez eu precise de mais madeira, né? Então vamos providenciar mais madeira. Arquiteto. Vamos na ordem. Cortar árvores. Não esquece que eu tô fazendo a pesquisa da lapidação. Tô atrás da lapidação pra fazer os blocos. Tem árvores aqui dentro pra cortar? Não, não tem. Vamos ver. Acho que aqui agora é só acelerar. Vamos acelerar agora. Se aparecer algum evento. A gente dá uma parada pra ver qual que é o evento. Tá vendo? Capsulas de carga. Ir para a área. Vamos ver o que que é. Eu vou precisar disso aqui. É LAN. LAN de mega preguiça. Isso aqui é muito bom. Fazer roupa. Tá longe, né? Não, não tá tão longe não. Tá de boa. Olha só aí que beleza. Como o Randy é bonzinho. Mandou um calmante psico feminino. Tá vendo? Não pode reclamar do Randy. Ele também não é tão ruim assim. Vamos acelerar aqui. Acho que a Ieda vai caçar, né? Múfalo auto-domesticado. Nice. Animais. Manda o Múfalo lá pra dentro da área de animais. E coloca... Eu não tinha colocado pra treinar. Caramba. Beleza. Eu preciso de mais colonos, né? Cinco só não tá sendo suficiente. Eu preciso de mais um colono. Mantenho limpo aí. Aí, tá vendo? Tem que tá limpo aqui a área da cozinha. Mesmo que seja só uma fogueira. Tá? Quando a gente passar do primeiro período de pesquisa aqui, aí a gente já entra no fogão abastecido, tá? Eu vou seguir essa linha de raciocínio aí. Hum, aqui não era pra ter... Olha, a Jana não... Ah, Janinha, você tá de sacanagem, né? Você não construiu os colchonetes ainda? Esse Múfalo veio... Ah, tá. Ele não tá morto. Ele tá deitado no local pra animais. Beleza. Beleza. Tão jogando pedra ali. Já vai terminar essa área aqui. Terminando. Eu vou expandir isso aqui. Pra cá. Pato gentil. Primeira missão. Zena Kalene é um pretor do Império que está fazendo uma solicitação. Ela quer que você cuide de dois patos por dois dias. Os patos são animais de estimação favoritos e ela quer que eles vejam o mundo fora da sua vida. Infelizmente, os poderosos vampiros estão na procura dos patos. Vai vir dois saqueadores e um vagabundo. Então, como eu falei pra vocês, depois que você chega nesse ponto aqui, por exemplo, que a gente tá aqui nessa base aqui, mais ou menos, você tá meio que protegido. Então, eu vou aceitar essa missão porque eu consigo enfrentar esses três caras. De boa. Eu vou aceitar com a Jana agora. Vou aceitar com a Jana. E os patos chegaram. Então, os patos vão pra área de animais, que é aqui dentro. Né? Deixo os patos aqui. E os caras vão vir buscar a gente. Eu tenho alguma área... Eu não lembro se eu... Deixa eu ver a área de restrição. Eu vou colocar... Não, vamos esperar os caras vir atrás. Vamos ver. Beleza. Invasores chegaram. Caso eles botem fogo no muro, não tem problema, porque tá chovendo. Mas eles não vão colocar não. Eles vão vir por baixo aqui. Falei que era tranquilo. Ó. Armas. Muito bom. Jana. Desveste. O que que essa L tem de bom? Vamos ver. Perfil. Ela é uma purista do corpo gentil e incapaz de arte. Tem 11 de atirar. E 13 de pesquisa. Ui! Isso é... Interessante. Mas não vai dar tempo, porque eu não tenho... E se eu fizesse a cadeia aqui? Não dá tempo. Ela tá bem zoada. Ela morre em quanto tempo? Saúde. 4 horas. 4 horas dá tempo de salvar. Eu teria que mudar a enfermaria pra prisão, pelo menos por enquanto. Vamos ver se eu consigo. Vamos capturar. Vamos ver se vai dar bom isso aqui. E você, Alexandre, desveste o cara aqui. Eu vou criar uma política de roupas, porque senão eles vão vestir as roupas de defunto. Então eu vou criar uma política aqui, ó. Essa mesma aqui. Eu vou editar a qualquer. Eu vou editar pra que eles não vistam roupas de defunto e pra que eles vistam roupa que tenha de 51% a 100% de pontos de vida. Pra eles não ficarem usando roupa rasgada, né? E agora eles não vão colocar roupas de defunto e não vão ficar tomando debuff, ó. Então tá tudo ok. A medicina... Vamos deixar na natural. Eu mesmo não tenho nas outras. Peraí, vamos devagar aqui pra não fazer besteira. A Caroline pegou o corpo ali. A nossa caçadora é a Ieda, então... Já equipa a pistola, Ieda. Eu acho que eu mandei ela equipar a pistola, né? Tá, depois que você fizer isso aí, você equipa a pistola, tá? Ok. É... O que eu tava falando? Ah, eu tenho que... Fazer uma porta aqui. Pode ser... Eu vou transformar aqui em prisão. Eu ia fazer a oficina aqui. Aí, mano, terminou a... Lapidação. Então, eu vou seguir a seguinte... A seguinte regra eu vou seguir, tá? Eu sempre vou fazer as pesquisas... É... Na reta, tá? Nessa reta aqui assim. Sempre vou fazer as pesquisas assim. E eu vou dar pesquisa que tenha... O menor pontuação pra maior. Então, o próximo aqui é fabricação de cerveja. Depois é fio do diabo. Aí passa pra próxima linha. O menor pontuação é móveis complexos. Aí depois a gente vai pra roupas complexas. Depois arco grande. Depois metalurgia. Cacau. Fabricação de carpete. E assim por diante, tá? Sempre do menor valor de pesquisa pro maior. Então, o próximo aqui agora é fabricação de cerveja. Vamos lá. Vamos pesquisar. Jana, eu quero que você acelere isso aqui. Vamos soltar a pausa. Eu vou colocar a Jana aqui pra construir... Na verdade eu vou colocar pra construir nada, porque eu já tenho... Algumas prontas. Eu só vou reinstalar isso aqui. Tá aqui. Ó, bela cadeia. Dromedários se juntaram. Quantos? Travou? O que aconteceu? Escute colapso grave, doenças graves. A Ieda tá armada. Armada e perigosa. Caroline... Eu preciso fazer portas aqui pra eu poder repor essas armadilhas. Pra eu não precisar ficar indo pelo lado de fora. Fazer assim, ó. E essa aqui... Eu vou tirar essa armadilha daqui. Então vai ser assim... 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 Precisa disso? Não precisa, tá? É só uma questão aqui de... Aqui não precisa. Eu vou trocar essa armadilha de lugar. Vamos mandar essa armadilha pra cá. Instalar. Aqui. É, aqui. Sem dono. Aqui vai passar a secadeia. E eu vou transferir... A L. Deixa eu só terminar de curar ela ali. Ó. Manter limpo aqui a área de produção de comida, hein. Eu vou criar... Hum... Eu vou criar mais uma zona aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte. Proibir tudo. Vou colocar prioridade crítica. E vai trazer pra cá... Vegetariano. Pra trazer o arroz pra cá. Pra fabricar mais rápido... A comida. A comida. Ela já tá quase toda curada. Eu preciso transferir o preso agora. Como é que eu faço isso? Eu ponho aqui pra cama de hospital. Isso. Aí, beleza. Agora eu pego a Caroline que tá mais perto. Capturar. Peraí. Aqui tá com cadeia ainda. Aqui é cama de hospital. Cama de hospital. Cama de hospital. Cama de hospital. Beleza. Caroline. Capturar. E aí vai levar ela pra cá agora. Nice. Ela pesquisa muito bem. Ela pode me ajudar na pesquisa e na caça, né. Ela tem dois pontos positivos aí. Se ela ficar na base... Deu bom. Deixa eu só ela colocar ela aqui. Talvez... Tá faltando madeira. É. Tá faltando madeira. Vamos lá. É o que eu tô falando. Tá faltando colono, né. Mas rapidinho a gente vai resolver isso aí. Aí. Tá portando madeira. Deixa eu colocar aqui pra diminuir a resistência. Prisioneiro. Reduzir resistência. E aí quem é que vai ficar responsável. Por isso. Quem é que vai ser o guarda? O Alexandre não. Ele tá na pesquisa. O Jefferson. O Jefferson. Ele tá na poda. Mas não custa nada ele... Ir lá e... E trocar uma ideia. Que aí ele aumenta o skill social dele. E aí ele também fica como... Pra negociar com os comerciantes. Aí, beleza. É isso que eu quero. Ok. Vamos acelerar isso aqui de novo. Ah não. Pera aí. E aí é fazendo besteira, né. Agora que... Eu fiz a pesquisa da lapidação... Tá, eu vou diminuir um pouco essa cadeia. Tá grande demais. Não precisa tudo isso. Vou diminuir pra cá. E eu vou colocar aqui. E eu vou colocar minha área de lapidação aqui. Nossa, tá escuro aqui. Vou colocar uma tocha aqui. E uma tocha aqui. Fazer uma portinha aqui. E fazer minha área de lapidação. Que eu preciso começar a produzir os blocos. Produção. Aqui, mesa de canteiro. Com a mesinha de canteiro. Uma temperatura... Caramba, eu ainda tô na onda de calor, mano. Por incrível que pareça, eu ainda tô na onda de calor. Vai, Jana. Regaça lá. Faz a mesa de canteiro. Eu acho que eu preciso de aço. Preciso de aço. Pera aí. Trabalho. Minerar. Vai, beleza. Pode ser assim. Ah, tem dois pisos aqui que tá me atrapalhando. Eita. Se juntou um aldeão. Muito bom. Eu tava precisando mesmo. Pera aí. Deixa eu só remover o piso. Aqui e aqui. Enguia. Se juntou. Ir para a área. Ela tirou a roupa. Pera aí. Sede de sangue. Gosto de machucar as pessoas. Nunca se importa com a visão de sangue ou morte. Ele tem quatro vezes mais chances de iniciar uma briga social que os outros. Muito esperto e covarde. E não faz trabalhos... Putz, não faz trabalhos simples, mano. É muito bom com animais. Também pesquisa bem. Mas que droga. Ah, vou ficar. Fazer o quê? Vamos arrumar os trabalhos aqui. Bombeiro. Paciente. Repousar. Domesticar. Domesticar. Caça. Ele é bom de atirar, né? Domesticar. Caça. Eu posso tirar a caça daqui. Infelizmente, não faz trabalho simples. Ok. Restrição. Vamos copiar aqui as configurações e colar aqui. Ah, mano. Lá vem esses caras de novo. Cadê eles? Eles vão botar fogo no muro? Ou vou matar meu dromedário? Pode matar. É bom que o dromedário dê umas pauladas nele ali. Ele não tem vínculo nenhum, esse dromedário. Vamos, 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 vamos. De novo? O what says? É um grupo caçador de humano. Lobo. E mais uma invasão. Ah, não. Acho que era mesmo. Não, era sim. Outra invasão. Cadê? Não, acho que eu tô confundindo. É não, é outra invasão sim, mano. Gueda. Alexandre. Questão de sacanagem, né? Quer saber por que a enguia tá pelada. O que aconteceu aqui? Ah, o cachorro atacou eles. Muito bom. Muito bom, mano. Pera aí, vamos diminuir a velocidade um pouco aqui pra não... Olha lá. O Randy até é maluco. O Randy é doidão, mano. Olha aí, ó. Não, Caroline. Não, mano. Não, mano. Por que, mano? Por que? Pronto. Ok, vamos pegar os spoilers agora da guerra. Caroline vai direto pro tratamento. Várias coisas pra pegar aqui fora. Desveste-se cara. Desveste-se cara. Desveste-se cara. A roupa de defunto dá pra vender, tá? Ela pode não... Não ser útil pra gente, mas dá pra vender. Aí, beleza. Vamos acelerar. Temos a mesa de canteiro. O convidado morreu. Quem é o convidado? O pato morreu, mano. Você encarregado de proteger o pato. Qualquer pato... Morreu por quê? Por que esse pato morreu? Praga? E esse aqui desenvolveu imunidade. Não entendi. Ok, vai virar rango. Pera aí. Eles tão saindo por aqui? É sério mesmo? Vou cancelar isso aqui. Cancelar, rearmar essa daqui. E cancelar essa daqui. Cápsula de carga. O que é? Hipertecido. Nice. Acelera. Acho que acabou o pano, né? Oh, mano. De novo. Ascensão real. Beleza. Isso aqui é só deixar passar. O que não dá pra fazer agora? Ok. Tá. Por que que a Ieda não está cozinhando? Eu tenho que passar a área de comida pra cá. O Jefferson tá irritado. Jana tá atordoada. Eita, Jefferson. Calma. Beleza. Agora eu tenho a mesa de canteiro aqui. Vou aplicar umas tarefas aqui. Fazer bloco de mármore, pelo menos por enquanto. Fazer sempre. Aí, beleza. Já que a em guia acabou de entrar, nessa velocidade aqui eu fico todo... Vamos ver. Pera aí. E depois que ele finalizar ali o Jefferson, ele é responsável pela poda. E aqui, a agricultura é a Caroline. E ela tá descansando ou não? Agricultura. Tinha esquecido aqui. Aí, beleza. Agora sim. Jana pegou a intoxicação alimentar. Cozinha era incompetente. Eu preciso que a Jana... Preciso que nada, né? Como é que tá aqui a... Chance de recrutamento. 23. Resistência. 21. Intervalo de fuga da prisão. 84 dias. Vixe, pra ela sair da prisão vai demorar ainda, né? Pra ela tentar fugir da prisão. Ok? Terminou a pesquisa aqui, ó. Fabricação de cerveja. Vamos voltar aqui na tela de pesquisa e vamos pesquisar agora o fio do diabo. Beleza? Estamos avançando. Já começou aqui a trabalhar nos blocos de mármore. Tá? Então isso quer dizer que eu já posso continuar aqui com o meu projeto aqui de decoração. Deixa eu expandir essa zona aqui com mais três pra cá. E expandir com mais três pra cá até a plantação ali, ó. Vou pegar aqui o cantinho também. Aí, beleza. Já começaram a plantar. Acho que era pra ter removido isso aqui. Vai apodercer a carne, não tem jeito. Vamos ver esses dois pisos que estão me atrapalhando. Expandir aqui. Expandir aqui. Vamos lá, vamos dar uma acelerada nisso aqui. Construir piso. Fazer o piso ladrilho normal mesmo de mármore. Fazer um negocinho legal aqui. Vai passar em linha reta até o lado de fora aqui. Vem até aqui. Até aqui. Eu posso colocar uma porta aqui depois. Pode ser? Tá aqui, vem até fogo. Onde? Ah, eles apagam. Se chegar na parede ali, eles apagam. Mas eu acho que eu tenho que acordar eles. Olha, meu muro. Chuva. Chuva. Sempre chove. Sempre chove. Tá, vamos continuar aqui com o meu projeto aqui de decoração. Entradinha aqui, entradinha aqui. Aqui eu posso alisar o chão. Ok. E já temos um começo já. Caminho de mármore por aqui. Beleza, melhorou bastante. Eu não tenho lugar nenhum para levar os blocos, né? Que estão espalhados. Minerar esses dois pontos aqui. E criar aqui um local, uma zona de despejo. Vou trazer os pedaços para cá. Proibir tudo, permitir somente pedaços. Legal. Começando a tomar forma. Então, qual que seria o próximo passo agora? Agora eu já poderia começar a pensar já no... em tirar essas coisas daqui, né? Vamos transferir para cá. Vamos remover isso aqui como... estoque. Eles vão passar a trazer para cá. E aí eu posso fazer aqui o seguinte. Transferir... a mesa para cá. Pode ser assim. Aqui no meio aqui ela não... Vou colocar os banquinhos aqui. Eles vão limpando aos poucos. E assim a gente já começa a dar formato na... na nossa base. Banquinho aqui, banquinho aqui. Beleza. Vamos criar aqui um... mais uma zona de estoque. Aqui. E com ela a gente vai... proibir tudo. E permitir apenas refeições. Certo? Aí as refeições eu estou fazendo de 10 em 10, né? Isso. Prioridade crítica aqui. Aí. Aí, mano. Um vidro psíquico agora não. Já está começando a tomar forma já a base. Qual que seria o próximo passo agora? Agora a gente pode começar já... a pensar em construir os quartos. Né? Os quartos individuais deles. Vou passar isso aqui para dentro. Vou colocar aqui. Depois a gente faz uma área de recriação melhor. Mas eu posso começar a pensar já em fazer os quartos, por exemplo, aqui, ó. Nessa área aqui do lado de fora. E aqui no meio a gente deixa para a sala do trono, né? Vai ficar legal uma sala do trono aqui no meio. Tá vendo? As coisas vão se acertando. Às vezes demora um pouco mais. É que nem jogar no range impiedoso é, mano, é sempre uma doideira só, né? Às vezes você ganha muito tempo para você fazer as coisas. Às vezes você não consegue fazer nada porque ele não para de mandar um evento atrás do outro. É complicado nesse sentido aí o range. Mas é bom que é um desafio à parte, né? Vamos construir aqui ladrilhos de mármore aqui dentro. Pronto. Isso é calcário. Tá vendo? Aqui a gente pode alisar o piso. Aqui dentro alisar o piso e as paredes. Demora, né? Demora, mas dá um buff legal. Vou fazer assim, ó. E assim. Beleza. Isso vai garantir que eu tenha mais algodão e que eu tenha lúpulo também para fazer a cerveja. Cerveja dá para fazer um comercinho legal. Também é bom para melhorar a situação dos cidadãos aí. Beleza. Acho que aqui já deu para... Ah, mano. Vamos lá. Vamos para a invasão para finalizar o episódio. Eles vão se preparar. Ok. Vou deixar vocês se prepararem, então. Ok, vamos ver se esses caras vão... Vão vir por baixo. Vamos ver pelo outro lado. Você está de sacanagem comigo que tinha umas pedras. Mano, por que essas pedras... Esses caras estão de... Estão de bobeira. Estão botando fogo em tudo. Estão matando o meu burrinho. Apaga o fogo. Apaga o fogo, gente. Os dois estão tomando um pau do burro e do... Mano, olha isso, velho. Ficou... As portas ficaram abertas. Aqueles... Eu tinha colocado para carregar essa porcaria. Não pode transportar pedaço de granito. Por que eu não posso transportar pedaço de granito? Aqui está liberado para todos os pedaços de pedra. Aí, ó. Olha o perigo. Choveu. Aí, morreu a porcaria do asno. Droga. O Alexandre está tordoado. E vocês dois? Desvestir. Pega as coisas. Quebrar a porta aqui, ó. Tem que ficar de olho nesses detalhezinhos. Tudo certo? Isso aqui foi uma sacanagem sem fim. Ok. Doenças graves. Risco de colapso extremo. Quem está com doença grave? A Ieda. Corpo inteiro, tronco, ombro. Bom, não está com nenhuma doença grave, não. Ieda ficou irritada. Vamos lá. Tem que passar por essa crise. Risco de colapso extremo. Todo mundo ficou zoado, né? Não era para esses caras terem entrado, mano. Eu não vi que estavam abertas as portas. Sacanagem. Eu preciso tirar eles da área de restrição. Eu nem tinha colocado eles na área segura. Nada a ver. Eu nem tinha passado eles para a área de segurança. Priorizar trabalho em porta. Tem madeira para isso? É, o desertor... Mano, não tem como fazer quest agora. Deixa rolar. Alexandre, por que você está trabalhando? Ah, eu não coloquei repousar. Cadê que estava faltando alguma coisa? Vai deitar, Alexandre. Vai deitar, Alexandre. Aí, boa. Bom, acho que agora... Calmou, né? Perdi o asno. Tá bom. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho